A Prefeitura vai ter que fazer reparos na passarela do SIC, no bairro Agronômica, e também remover a outra passarela, aquela do terminal rodoviário Rita Maria. Essa medida é resultado de uma ação do Ministério Público e quem traz as informações para a gente agora é a Daniela Secon. Bom dia, Daniela. Bem-vinda. Oi, Marta. Bom dia para você, para o Lucas e para você que está nos acompanhando aí de casa. São duas passarelas muito importantes aqui na capital e que passam por problemas há algum tempo. A passarela do SIC, na Agronômica, que fica aqui pertinho de onde a gente está agora, leva aí, une os bairros da Trindade Agronômica e também no sentido norte da ilha. Ela passou por reformas há pouco mais de dois anos. E agora a Prefeitura vai precisar fazer novas manutenções a partir de um pedido do Ministério Público. De acordo com a 30ª Promotoria de Justiça, um vídeo feito por ciclistas que circulam nessas passarelas, como eu disse, que ligam importantes bairros da região, mostra que realmente a passarela já está com condições precárias, com rachaduras no asfalto, o asfalto está esfarelando, fora a questão da ferrugem nas juntas da passarela e alguns outros problemas técnicos de operação dessas estruturas. Por isso, a Prefeitura tem agora cerca de 20 dias, eram 30 desde essa ação do Ministério Público, que foi empetrada no dia 16 de outubro. Então, a Prefeitura tem um pouquinho mais de 20 dias para realizar esses reparos e entregar essa passarela refeita para a comunidade, para garantir a segurança de quem passa por aqui. Essa é a situação da passarela do SIC na Agronômica. Já com relação à passarela do Terminal Rodoviário Rita Maria, que fica no centro da capital, ali pertinho do mercado público também, une os dois lados, sem terminar o rodoviário com o outro lado, onde fica o mercado público, camelódomo, enfim, é uma região de bastante circulação também. Essa passarela já está dando problema há vários anos. Há pelo menos três, o Ministério Público está na Justiça tentando conseguir uma liminar para que a Prefeitura, de fato, seja obrigada a realizar os reparos ou demolir a estrutura. No começo desse ano, essa ação foi julgada procedente pela Justiça aqui de Santa Catarina e aí a Prefeitura tinha que optar ou por pagar a reforma dessa passarela, que seria um custo muito alto, ou por retirar a estrutura e fazer adequações no local. Foi essa a segunda alternativa que a Prefeitura decidiu em reunião com o Ministério Público na semana passada. Então, agora também, no prazo de pouquinho mais de 20 dias, a Prefeitura deve retirar essa estrutura. Com certeza, a gente vai trazer aqui algumas mudanças de trânsito, porque é uma operação bastante complicada, uma estrutura bastante grande, pesada, em uma área muito movimentada. Mas que precisa ser retirada para garantir a segurança de quem passa por ali, já que ela passa por inúmeros problemas de estrutura. No local, a Prefeitura afirmou em nota que vai fazer reparos na faixa de pedestres e também na sinalização semafórica, assim como foi feito na frente do Vila Romana Shopping, aqui na Trindade, onde outra passarela também foi retirada. Então, a ideia da Prefeitura é adequar essa região, garantir a segurança dos pedestres e retirar a estrutura antiga, que já não está mais fazendo o seu dever, que é transportar os pedestres de um lado para o outro com segurança. Então, duas mudanças bem importantes aqui na capital, uma que vai estar em obras nos próximos 20 dias e outra que vai ser demolida pela Prefeitura. Volta ao estúdio.